Olá família, tudo bem com vocês? Vamos atualizar o caso da Itamara N, a jovem que desapareceu no dia 31, véspera de Réveillon. Itamara N, a jovem de 19 anos, foi encontrada sem vida na cidade de Morrinhos, estado do Ceará, na segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Ela estava desaparecida desde o dia 31, quando deixou o local de trabalho ao lado de um homem, um suspeito. Itamara N de Feitas havia sido vista pela última vez no seu local de trabalho, e a polícia confirmou que o corpo foi encontrado e que duas pessoas de 20 e 35 anos foram detidas. Como é que foi o desaparecimento? Itamara estava sozinha no escritório em que trabalhava, quando foi vista pela última vez, horas antes da virada do ano, por volta de 3h30 da tarde. As buscas por Itamara começaram ainda na véspera de Réveillon, depois que a vítima parou de responder as mensagens da família. Ela estava conversando com a sua irmã, normalmente, porque o escritório estava vazio, e do nada as respostas da irmã ficaram mudas. O celular simplesmente foi desligado. De acordo com as investigações, a jovem estava sozinha quando um dos suspeitos do crime apareceu no escritório onde ela trabalhava. A jovem, que estava desaparecida desde o último sábado, saiu do escritório em que trabalhava na companhia desse suspeito, que seria o suspeito de 35 anos. Imagens de vídeo monitoramento da região captaram o momento em que a vítima e o homem saem do escritório. As câmeras de segurança de um estabelecimento próximo registraram o momento em que o suspeito chegou a pé no local e entrou no escritório, e minutos depois saiu, normalmente. Ele aparece nas imagens usando uma bermuda, blusa vermelha e um boné. As imagens exibem a jovem deixando o escritório calmamente ao lado do rapaz. Os dois sobem na motocicleta de Tamara, que leva o homem na garupa da sua moto. O cunhado da vítima, o Matheus, explicou que Tamara conversava normalmente com a irmã até minutos antes do desaparecimento. A conversa entre Tamara e a irmã foi interrompida e o celular da vítima foi desligado. Isso causou um estranhamento na família, que decidiu ir até o escritório e, ao não encontrá-la, começou a analisar as câmeras de segurança próximas. Um dos suspeitos preso pela morte da Tamara é um vizinho também, um vizinho de 20 anos. Para a família da vítima, ele era apaixonado por ela e ele não aceitava que ela fosse casar com outro homem, já que era noiva. Segundo o relato da irmã, a Raquel, o suspeito visitava a casa regularmente. Segundo a irmã, o rapaz era apaixonado pela vítima e não teve o sentimento correspondido. Além disso, não teria aceitado o fato de que Tamara estava perto de casar. Segundo ela, nas palavras dela, paixão obsessiva por ela, mas ele nunca demonstrou e não aceitava o fato de que ela ia se casar, falou a Raquel. Segundo também o cunhado, ele vivia aqui em casa, tomava café, jantava, só não fazia dormir aqui. Ninguém desconfiava, mas quando apareceu a imagem dele, nós vimos. Ele era apaixonado por ela, ninguém sabia. O vizinho da vítima, preso por homicídio, chegou a publicar uma mensagem nas redes sociais, em que dizia Torcia para que ela fosse encontrada. Mensagem dele Se Deus quiser, você vai chegar em casa bem. Dizia essa mensagem falsa. A família, a família está inconformada. A Itamar era uma menina que nunca fez mal a ninguém. Era uma menina super tranquila, não saía de casa com ninguém, só saía de casa comigo e com minha esposa, que é a sua irmã. Estava namorando pela primeira vez e ia se casar. Ela trabalhou no censo e já tinha logo arrumado outro emprego aqui nesse escritório. E aqui estava muito bem, era muito bem elogiada por seus patrões. Agora o outro, um outro suspeito. O outro suspeito de cometer o crime é um homem de 35 anos, que, segundo o cunhado, já tem passagens pela polícia por crimes de violação carnal, conhecido popularmente por ex-tu-pro, né? Que a plataforma não deixa falar a palavra. A moto, a moto que foi utilizada na saída, na abordagem, foi abandonada pelos criminosos e encontrada pela polícia no domingo, na cidade de Oiticica, município de Itarema. A Secretaria de Segurança Pública informou que o corpo foi encontrado no distrito de Bom Princípio, em Morrinhos, após a localização da motocicleta inascente, zona rural de Itarema. Itamara foi encontrada sem vida, próximo a um lixão, durante as buscas realizadas na região por equipe da PM e do Corpo de Bombeiros, no distrito de Bom Princípio, também em Morrinhos. Ela foi encontrada na segunda-feira ontem, à tarde, pouco depois das três horas. Ela apresentava indícios de que ela havia sido abusada, porque ela estava com as roupas rasgadas e com sinais de violência. Os criminosos, de 35 e 20 anos, foram presos na tarde também, logo após terem encontrado o corpo. José Almino foi encontrado em uma residência no bairro Flores, no município de Amontada, com a roupa semelhante utilizada no dia do crime. Já a Gabriel foi capturada em Bom Princípio, na cidade de Morrinhos, próximo a onde ela foi encontrada. A Polícia Civil do Ceará informou, nesta terça-feira, que um dos envolvidos no sequestro e na retirada de vida da Itamara, no município de Morrinhos, já responde na justiça por crimes de violação carnal na consentida, crimes esses praticados em 2013, e também do crime de receptação. Ele é indicado, ele é identificado como José Almino Holanda. O suspeito foi responsável por raptar a Itamara no último dia 31, com a ajuda de Francisco Gabriel dos Santos, que era vizinho da vítima, e era esse que frequentava a casa da família e supostamente mantinha uma paixão platônica por ela. A dupla foi autuada por homicídio qualificado por motivo fútil, sequestro, cárcere privado para fins libidinosos e o crime de ex-tu. Agora os indivíduos estão à disposição da justiça. Aqui nós temos todo o teageto do que foi realizado pelo suspeito de 35 anos e pela Itamara, num vídeo aqui para vocês terem ciência do que aconteceu. Vamos colocar o vídeo para vocês verem. Aqui nas imagens, nós vemos aqui uma localidade com pequeno comércio, uma pequena rua de comércio, e o suspeito de 35 anos, o José Almino, passa tranquilamente andando, ele não desperta qualquer suspeita. Depois nós vemos ele passando quase que em frente ao local do escritório, né? Andando normalmente, sem levantar a menor suspeita. Depois nós vemos ele em outro ângulo, passando em frente ao escritório, e nesse momento, nessa câmera aqui, infelizmente a imagem não é tão boa, nós vemos ele entrando no escritório. Ele entra e fica por volta de dois minutos no escritório e sai. Ele sai calmamente, sai acompanhado da Itamara. A Itamara entra, liga a moto, ele sobe da garupa, visivelmente, ou supostamente, ele se encontrava armado para fazer isso. Ela tem até um pouco de dificuldade de sair com a moto, mas aí nós vemos ele saindo, sai em direção. Depois, em outra câmera, nós vemos ele passando em uma rua mais deserta. Ele passa uma velocidade baixa até. E ninguém, se vocês verem que não tem lá ninguém na rua, eles passam tranquilamente, e isso no dia 31, por volta de 3h30 da tarde. Nessas imagens, aí, nós vemos os ângulos deles passando, e nós podemos ver que é realmente a Itamara e o suspeito, José Almino, porque a imagem é aproximada. Nós vemos aí, dando um zoom na imagem, retornando, e mostrando que seria ela pilotando a moto, e o José Almino na garupa. Esse que é o suspeito de 35 anos, que já tem passagens pela polícia. Eles passam normalmente ali, passam o carro por eles, ela continua seu trajeto. Nós vemos também, no lado direito, uma moto querendo sair, mas ela não levanta qualquer... não pede ajuda, não faz nada, somente segue o caminho. E aí nós vemos as imagens deles passando. E aí, por último, nós vemos o suspeito passando, mais uma vez, sem levantar nenhuma suspeita. A família está inconformada com o fato, a família que pede justiça, porque perderam uma irmã, uma jovem, aos 19 anos, por um crime tão bárbaro, e que ela que não fazia mal a ninguém, não merecia um desfecho desse, só pede justiça. O velório e o enterro dela estão marcados para hoje, às 18 horas, na cidade de Morrinhos. Ela que estava em outra cidade, teve o corpo levado para o local, e a despedida será hoje, às 18 horas. Ou foi hoje, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. O doutor Everardo, que acompanha a família, fará uma entrevista falando sobre esse caso, e sobre esse desfecho. O jovem de 20 anos e o outro rapaz de 35, estão detidos à disposição da polícia, à disposição da justiça, e que se faça a justiça. Agora é aguardar a investigação, aguardar a perícia, para que se mostre se houve ou não a violação carnal, e quais foram os meios praticados por eles, para realizar esse crime. Então, é uma matéria de atualização, uma matéria que teve um desfecho triste. Não gostaríamos de falar de um desaparecimento, que teve esse tipo de desfecho, mas não podemos deixar de falar, não podemos deixar de publicizar isso, para que a pessoa, para que a sociedade, requisite e que faça valer o seu direito de justiça. E que esses dois cidadãos, paguem no rigor da lei pelos crimes praticados, e que não saiam da prisão durante muito tempo. Nosso desejo, na verdade, é que eles nunca mais saíssem, mas infelizmente a nossa lei não permite a prisão perpétua. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, e até amanhã.